Qual é o seu equipamento hoje? Eu tenho uma Nikon, uma Z7. E Nikon é melhor que Canon? Não é melhor não, é porque a nitidez dela é melhor. Então assim... Eu vou refazer sua pergunta. É porque ela é mais nítida. Nikon é melhor que a Canon? Não, eu não vou falar que é melhor não, porque não é melhor. Só que ela tem foco, o foco é melhor, entendeu? O foco é melhor? O foco é melhor, as cores são mais bacanas. A foto é melhor. Mas não é o equipamento. É o olhar, né? E a chegada da Sony, Massa? Eu não vou nem discutir isso. E a chegada da Sony? A Sony eu acho que ela veio mais forte, principalmente nesse mercado de mirrorless, e forçou a Canon e Nikon a entrarem... Rapaz, eu vou dizer pra você, a galera que tá com imagem, principalmente de vídeo, tomou. A Sony tomou muito, a Fuji também tem um cara. A Sony lançou uma tal de A3? A7R3. A7R3. Rapaz, o cara tá aqui. Ele tinha... Isso aí eu tudo... O YouTube é de lá que mora fora, nos Estados Unidos. Então, tem acesso a equipamento top. O preço é justo. Aí o cara pega, mostra aqui a Canon ou a Nikon, tanto faz, filmando a dele, top. A que você imaginar, mais top. Aí o cara, pô, eu peguei agora aqui. Na escuridão total, velho. Escuridão total. O cara pega, quando liga, pô, o cara faz um comparativo entre a... Qualquer uma dessas com essa Sony. Uma das coisas que... É inacreditável. É que a ferrofotografia... É uma das ferramentas da fotografia pra você fazer a exposição, é o ISO. Sim. Então, nós temos a velocidade, a abertura e o ISO. O ISO das Sony já vem sendo a melhor há algum tempo. Então, no curso de fotografia, por exemplo, meu ex-sócio, Samir... O ISO é em relação à luz, né? Todos têm relação à luz, mas o ISO é como se fosse uma luz artificial que a câmera vai criar. Ela vai deixar o seu sensor, vai deixar o sensor mais sensível, vai deixar o sensor da câmera, que é o que vai capturar a imagem. Então, ele tem até a capacidade de captar a menor quantidade de luz, mas ela consegue captar. E transformar em uma imagem melhor do que... Mas isso não quer dizer que ela é melhor ou pior. Quer dizer que ela, nesse quesito, ela é melhor do que as outras duas, porque ela consegue fazer isso com mais qualidade. Então, Samir, ele tem uma Sony até hoje, eu acho que ele tinha uma Sony quando eu tinha a... a outra câmera antes da botou, que ela conseguia trabalhar muito melhor no escuro, com menos luz e com menos grão do que quando eu botava... Se eu fosse o mesmo ISO que ele, minha foto era mais escura e tinha mais grão do que a dele, que já era mais clara e tinha menos grão. Então, a Sony, nesse... Nesse... Neste quesito aí... Assim, eu fico brincando muito com relação a esse negócio aí, eu e o Pedro e o Tiago, a gente se pirraça muito com o Canon e o Nikon. Mas, assim, acho que cada uma tem as suas particularidades melhores, né? E a Nikon, todo mundo fala que ela tem um alcance dinâmico muito bom. O que é isso? É você conseguir pegar brancos e deixar na cor mais certa e as sombras, as partes escuras, na cor mais certa. A Canon, todo mundo fala que são as melhores cores. Ela tem as cores melhores do que todo mundo. A Sony, a melhor luz. E aí, você vai procurando de cada um o que é melhor, pior, particularidade. E o que vale mesmo é o que está do outro lado da câmera. Atrás da alça. O que importa é o que está atrás da alça. E lente, cara? Eu tenho uma 24-70, que é uma lente relativamente versátil. Tenho uma 14-24 e uma cinquentinha. E o quando... Não, é a tela. Quando eu brincava de fotografia, eu comprei um 85. Eu tenho 85 para retrato. É sensacional. Só que quando eu troquei o equipamento, a minha câmera Z7, eu comprei uma cinquentinha que é própria do mesmo encaixe. É porque eu uso um... A cinquentinha é a coringa, né? É, mas essa... Eu nem uso mais o 85. Porque a cinquentinha... Porque é da própria câmera, entendeu? É a... Como é que fala? O encaixe? É porque assim, o encaixe das câmeras mirrorless... Ah, a sua é mirrorless. É diferente das câmeras da SLR. Então, precisa de um adaptador. Você precisa de um adaptador para poder colocar. E a cinquentinha é direta. E a adaptação foi tranquila? Foi. Não teve diferença, não teve problema nenhum? Não. É mais leve, velho. Mais leve, menor. Tem umas câmeras que são pequenininhas, pô. Você... Mas aí como... Mas as lentes, por exemplo, da Nikon, eu acho grandes. Mesmo que seja da... Já, essa... Desse formato da mirrorless. As daqui não são menores. Não acho pequenas. As daqui não são menores. A Fuji, ela tem muito menor ainda. Mas aí... Antes da chegada da mirrorless, a gente tinha a cultura de você ver um fotógrafo com aquelas câmerazinhas. A minha mesmo tinha grip, tinha... Eu achava bonito você ter uma máquina daquela enorme, gigante na mão. A minha mão nem cabe, hein? Para ter grip. Minha mão para... É porque o grip é algo muito bom. Não só... Assim, além da pegada para quem gosta de ter mais segurança, o grip tem baterias embaixo, né? Então você consegue... Para quem fotografa jornalismo, o evento, é bom você ter ali baterias à mão o tempo todo. Não é muito o nosso caso, né? É melhor você botar a bateria no bolso, que acaba você trocar. Mas era bonito, assim. Não é. Não é. Existia essa coisa de... Eu tinha dificuldade, porra. Eu sempre tive muita dificuldade, porque minha mão é muito pequena. Então eu tinha a D850. Que é um trampolhão. Que era... Vamos dizer assim, acho que... Eu não sei se ainda era da Nikon. É a top. A minha era a 750, né? Quando chegou a 750? Aí eu tinha a D850, que era uma máquina pesada. Então se eu botasse um grip naquela porra, e aí eu troquei só de câmera, acho que 600 gramas a diferença, a câmera. Da D850 para Z7. É, e teve um fotógrafo, um fotógrafo chamado Santiago, um senhor, faz festa, faz aniversário, faz casamento, essas coisas. E ele apareceu uma vez com uma pequenininha, uma Fuji, pequenininha. Aí ele falou, rapaz, eu faço a fotografia com essa daqui. Aí eu... Ninguém dá credibilidade. Aí eu, rapaz, rapaz, você está vendo que isso não é... Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não sei o quê. Eu, aí, mas tinha um pouco de verdade disso. Porque, por exemplo, o cliente, se eu chegasse numa festa, aparecesse com um fotógrafo de terno e gravata, com uma câmera enorme, e aparecesse um carinha com uma porrinha desse tamanho aqui, o cara vai valorizar o quê? Sem dúvida. Infelizmente. E hoje, essa camerazinha... Mas hoje, por exemplo, Nelson Neto, um dos maiores fotógrafos de casamento de Salvador, fotógrafo de Fuji, que é uma câmera muito menorzinha, a cara dela de retrô, você olha... Ele está fotogramando... Porque o cliente vai olhar para você e falar assim, essa câmera eu tenho em casa, velho. Primeiro que parece câmera antiga, né? A minha Sony aparece... Se você botar aqui em cima da mesa, outro fotógrafo muito bom, o Willer Costa. Sim. Ele usa a Leica. Se coloca aqui, a câmera de Pedro, a minha, a sua, tudo na mesa, o ladrão chegar, vai levar todas. Menos a Leica. Porque a Leica é aquele... Porque tem aquele formado antigo mesmo, de rolo, né? Parece aquela câmera de rolo. A questão é essa, é que o ladrão nunca vai achar que por ali vale a pena. Agora é uma máquina espetacular. É. Agora a questão é que nem todo mundo vai saber usar, porque ela é mais complexa. Mas a mesma coisa, a Fuji tem essa cara, ela quis manter a cara de retrô. E é uma máquina maravilhosa. Loda só usa a Fuji. Renan, o Beradito agora também mudou para a Fuji, comprou uma Fuji. Poxa, T-4, ele linda, de ontem. Só usa a Fuji, Nelson Neto, Fuji. Então assim, a Fuji chegou no mercado com câmeras muito interessantes, que estão fazendo jus ao que estão, ao que está produzindo. Então é bem bacana.